Eu tô e você não deu uma palavrinha comigo, Johnny? Não, não tô legal, Rô. O que que é? Você não tá sentindo bem? Não, tô chateado, só isso. Johnny, espera. Onde você vai, eu não posso ir também? Não. Por que não? Porque você deve estar muito cansada, né? Você trabalhou tanto lá na prefeitura. Faz assim, Johnny. Johnny, não seja assim. Se você soubesse como foi o meu dia, eu errei tudo, Johnny. Eu não consegui acertar nada porque eu só ficava pensando em você. Ah, não diga. Olha, muito obrigado pela lembrança, tá? Johnny, peraí. Vem cá, gato. Por favor, não faz assim, Johnny. Johnny, não tem nem dois meses que a gente casou. A gente tinha prometido que nunca ia discutir. Mas eu não tô discutindo. Você não tá discutindo, mas você tá chato. Tá quadrado. Você tá cabeçudo que nem o seu pai. Você é prepotente que nem a tua mãe. Você não fala mal da minha mãe. Então não chama o meu pai de quadrado, pô. Rô, você não tomou conhecimento da minha opinião. Foi logo fazendo o que te deu na cabeça. Mas isso não é motivo pra você fazer o que você tá fazendo comigo, Johnny. Francamente, Johnny, tô decepcionada, sabia? É, eu também. Pensei que você fosse bastante diferente, tá? Eu nunca pensei que você fosse tão quadrado, tão careta. Careta é tua avó. Não, peraí, não apela, peraí. Quem tá apelando? Quem tá apelando é você, Rô. Vamos conversar com calma, Johnny. Você quer que eu peça licença pra fazer tudo? Toda a sua vontade, Johnny. Eu não sou sua escrava. Olha aí, Rô. É, palavras da sua mãe. É um papel carbono da dona Maria da Graça. Tem mais uma coisa, tá? Se você quisesse fazer tudo sozinha, você devia ter ficado solteira, tá? Vai, seu idiota! Boa noite. Ô, Bruno, prazer te ver. Que bom. Olha, eu acho que eu vou voltar a jantar aqui como antigamente. Boa notícia. Graças a Deus. Que bom, seu Bruno. É, mas eu queria que vocês soubessem que eu só tô voltando porque o tio Romão pediu que eu viesse. Como é que ele vai? Ele tá ótimo. Tá muito bem. Pois é, a gente tem sentido muita saudade dele. Não, é verdade, Tito. Eu tenho saudades dele, sim. Eu sei, eu errei. Eu fui injusta com ele, não fui legal, não. Mas eu, eu quando erro, eu não tenho vergonha de pedir desculpas, de me humilhar. Eu não fui uma pessoa bacana com ele, não. É que eu tava muito nervosa. Ele adivinhava os meus pensamentos e eu ficava chateada. Eu errei. Foi burrice minha. Foi isso. Acabou. Pronto. Já pedi desculpas, não é? Perdão, Santos, eu acho que só o fato de a senhora reconhecer o seu erro, eu acho que o tio Romão já ia perdoar, sabe? Oi, filhão. Oi, João Paulo. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem, Tito? Tudo bem. Vamos jantar? Você já jantou? Já, já jantou. Já jantou? Ah, então é só pra mim. Tá, eu vou pertencer. Sentar aí. Você tá ali? Vamos lá, tem um pouquinho lá. Ai, que senta. Mas, o que que é? Como é que é? O que que ouve? O gerente me chamou a atenção, pai. Eu me embananei todo no serviço. Aliás, o dia inteiro foi uma droga hoje, né? Bom, o que que há, rapaz? Você nunca foi chamado a atenção no banco. O que que há? Eu sei, pai. Eu quis trabalhar, pai. Eu quis, mas não dava, não dava. Eu não conseguia me concentrar, pai. Você entende, né? Quebra-pau daqueles, pai. Eu gritei com ela, pai. Foi um horror. Agora, quando eu saí, foi pior ainda. Hoje, eu só consegui enxergar a Rô na minha frente, lá no banco. Só elas. Nossa primeira briga, pai. Sabe, eu nunca pensei que... Nunca pensei que eu pudesse falar... O que é isso? O que é isso? Paz. Paz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.